John Locke é um filósofo inglês que nasceu em 1632 e morreu em 1704. Ele não se casou e não teve filhos e o seu estudo foi direcionado às ciências naturais, à filosofia e também à medicina. O seu pai era funcionário público e serviu numa cavalaria, numa guerra, e o ex-comandante do seu pai acabou pagando os estudos de John Locke, pois eles eram pobres. Locke assim se forma em medicina e após trabalha para um nobre que tinha uma doença no fígado. Esse nobre era membro do partido Wix, que era opositor da monarquia inglesa, e Wix significa se alimentar de leite azedo. Locke faz uma cirurgia nesse nobre, sem obviamente anestesia ou antibiótico, e acaba curando-o, e ele de tão agradecido começa a ensinar a Locke política. E foi daí que começa o interesse de Locke aos assuntos de política. E é justamente daí que nós temos o surgimento do liberalismo político, pois Locke é considerado o pai dessa área que é base para o pensamento político moderno e contemporâneo. Portanto, Locke, a partir desse novo interesse que ele tem à política, pois antes ele estava mais interessado em assuntos de ciências naturais, em medicina, ele acaba fundando o pensamento do liberalismo político. Entre as obras de Locke, duas se destacam. Ensaio sobre o entendimento humano, que trata de questões de epistemologia, de teoria do conhecimento. E nessa obra, Locke apresenta o seu empirismo, a ideia de que o conhecimento surge a partir da experiência e não da razão. E também nessa obra ele critica as ideias inatas, defendidas, por exemplo, por Descartes. E outra obra importante de Locke é Segundo o Tratado sobre o Governo. E é nessa obra que Locke trata da sua ideia de política e da sua ideia do liberalismo. E é sobre ela que a gente vai estudar agora. Falarei a partir de três pontos. O primeiro ponto é a crítica que Locke faz à teoria do direito divino. O segundo ponto é a sua teoria contratualista, explicando cada etapa do contrato social, desde o estado de natureza ao estado civil político. E o terceiro ponto são as influências de Locke para o período contemporâneo. Acerca do primeiro ponto, Locke não aceita a teoria do direito divino. Segundo essa teoria, autores que defendem ela, Hulmer, Jean Baudin e Jacques Boussouet, o rei tinha direito de governar porque ele recebia esse direito de Deus. A teoria do direito divino é uma teoria que justifica o absolutismo monárquico a partir da vontade de Deus. E essa concepção é uma concepção próxima às próprias ideias inatas que Locke também não aceita. Porque o rei nasce com esse direito. Assim como, vinculando a teoria do conhecimento, nós, as pessoas, nascem com certas ideias inatas. Nós, segundo Locke, não nascemos com ideias inatas. E os reis não nascem com esse direito divino de governar. Já sobre o segundo ponto, Locke é um autor contratualista, assim como Hobbes, anterior a ele. E depois nós temos Rousseau, nós temos o próprio Kant, John Rawls, no período contemporâneo, que defendem a ideia de que a nossa sociedade é organizada a partir de um contrato social. Antes da existência desse contrato social, existia um estado de natureza. Aí surge um contrato social que funda o estado civil político. Então há três grandes momentos. O estado de natureza, o contrato social e o estado civil político. O estado de natureza é um estado pré-político, pois o estado político está no momento 3. Vamos pensar em três momentos. Estado de natureza, contrato social e estado político. O momento 1 é pré-político. E aqui não há qualquer relação social. Não há sociedade civil, não há estado, não há leis, não há polícia, não há tribunal, não há nada disso. E por meio de um contrato surge o estado civil político. O estado civil político é o estado que vivemos hoje, com todas as relações sociais possíveis. Com o próprio estado, com o direito e com os três poderes, por exemplo. Porém, esse estado surge de forma artificial por meio de um contrato social. Então a sociedade decide sair desse estado de natureza para viver num estado civil político, pois eles acharam melhor a saída desse estado para um estado político, onde há regras, onde há polícia, onde há tribunal, por exemplo. Cada autor do contratualismo defende uma ideia de estado de natureza e de estado civil político. Locke tem uma visão sobre isso, que é diferente da visão de Hobbes, que será diferente da visão de Rousseau. Vamos ver agora o que Locke pensa sobre cada uma dessas etapas. A etapa 1 do estado de natureza, a etapa 2 do contrato social e a etapa 3 do estado civil político. O estado de natureza de Locke é um estado onde cada um é juiz de si mesmo. Não há um juiz imparcial. Cada um cria suas próprias regras. Ele também é um estado pacífico. Ele não é um estado em conflito, como Hobbes defendia, porque para Hobbes o estado de natureza era um estado de guerra permanente. Para Locke não. Mas também ele não é isento de conflitos. Ele é sim pacífico, há conflitos, porém Locke não aceita a ideia da guerra permanente de Hobbes. Para Locke é um estado real e histórico, e aqui todos são livres, e a fonte da lei que governa o estado de natureza é a razão. Portanto, no estado de natureza há sim leis, mas não leis positivas, porém apenas leis naturais. As leis naturais, elas existem de forma eterna e mutável e universal, independente da existência histórica de um estado. Portanto, elas vão existir sim nesse estado pré-político. E quais são os grandes princípios dessa lei natural de Locke? A vida, a propriedade e a liberdade. Daqui nós temos a fundamentação do próprio capitalismo, por meio do direito natural da vida, da liberdade e da propriedade em Locke. Então, vimos que Locke defende a existência de um estado de natureza, onde cada um é juiz de si mesmo, e agora veremos o contrato social, que é esse momento 2, que vai fundar o momento 3, que é o estado civil-político. Bom, por que existe o contrato social? Para sairmos do estado 1 e alcançarmos o estado 3, estado de natureza, estado civil-político. E por que nós precisamos alcançar o estado civil-político, segundo Locke? Porque só por meio de regras, só por meio de leis positivas, é que iremos assegurar as leis naturais, a vida, a propriedade e a liberdade. A vida é um direito natural, segundo Locke, e eu acho que todos nós concordamos que a vida é um dos princípios basilares e mais importantes que nós temos, pois se não tivermos vida, não temos nada. Então, a vida é um princípio natural defendido por todos os grandes autores do justnaturalismo. O segundo direito natural para Locke é a liberdade. A liberdade é base para a vida civil-política. Então, Locke, por meio desse direito natural, dessa defesa desse direito, vai fundar a ideia do liberalismo político. Uma questão que pode vir à tona é consenso é importante? Obviamente, o consenso é fundamental. Por isso que Locke vai, a partir do princípio do dano, nos dizer a minha liberdade termina quando começa a do outro. Então, eu posso fazer tudo, desde que eu não danifique a liberdade do outro. E essa tese do princípio do dano será base para o pensamento liberal, libertário, do século XX e do século XXI. Três histórias rápidas aqui do princípio do dano são as seguintes. A primeira é do indiano que vende um rim para ajudar o filho dele a entrar na universidade. Só que, após alguns anos, ele vende o segundo rim para ajudar o segundo filho a entrar na universidade. Aqui nós nos questionamos, será que o Estado deveria permitir isso? Bom, o indiano não está ferindo o princípio do dano, ele não está passando sobre a liberdade de alguém. Ele está apenas decidindo pela própria vida e pelo próprio corpo. Ele decidiu aqui tirar a própria vida para ajudar os dois filhos dele. A segunda história é sobre o canibalismo consensual. Em 2001, Mavis põe no jornal de sua cidade o seguinte, quem gostaria de passar pela seguinte experiência, ser morto e comido? Muitas pessoas responderam esse anúncio e, entre elas, uma foi selecionada e foi morta e comida por Mavis. Após isso, ele foi preso, obviamente, e ele foi julgado de auxiliar o suicídio assistido, pois não existia na Alemanha, na cidade onde ele morava, a lei contra o canibalismo consensual. Por uma comoção popular, ele acaba sendo julgado novamente, pegando prisão perpétua. Hoje ele está preso. Mas a pergunta que fica é, Mavis deveria ser julgado por isso? Pois o sujeito aceitou passar pela experiência de ser morto e comido por Mavis. Então, segundo o consentimento aqui, houve consentimento. Logo, Mavis não feriu o princípio do dano. Ele não passou por cima da liberdade de alguém, pois este alguém aceitou isso deliberadamente. E a terceira história é do doutor Morte, do doutor Jack Kivorkian, que ajudou 130 pessoas a tirar a própria vida por meio do suicídio assistido. Porém, o problema aqui do Jack é que o paciente 130, o Jack teve que executá-lo, teve que fazer o processo da eutanásia. E por isso ele foi preso e foi julgado, enfim. A questão é, Jack deveria ser preso por auxiliar 129 pessoas a tirar a própria vida? Sendo que ele não passou aqui por cima desse princípio do dano. As pessoas não aguentavam mais o sofrimento que elas estavam passando e por isso foram procurar a ajuda de Jack. Jack apenas auxiliou essas pessoas que, de forma deliberada, decidiram tirar a própria vida. Então, a grande questão que fica nessas três histórias é a vida é um direito ou é uma obrigação? E, voltando a Locke, para Locke, a liberdade é um dos direitos naturais fundamentais que deve ser base para qualquer sociedade civil política. O terceiro grande direito natural de Locke é a propriedade privada. Locke nos diz que a primeira propriedade privada que nós temos é o nosso próprio corpo. Então, somos nós os legisladores do nosso corpo e da nossa vida. Além disso, Locke fala que todas as coisas da natureza estão disponíveis a todos e são de direito de todos. Então, nós temos aqui o estado comum das coisas da natureza e o direito comum sobre essas coisas da natureza. Mas isso até que alguém interaja com elas, pois quando eu me aproprio de algo, esse algo se torna a minha propriedade e não é mais direito comum, mas é direito meu. Por exemplo, uma pitangueira ou a água do rio. Quando eu retiro a água do rio, ela se torna a minha propriedade. Antes, ela era direito comum de todos, mas ao interagir com ela, ao trabalhar sobre ela, ao retirar ela do rio, ela passa a ser minha. Ela se torna a minha propriedade. E da mesma forma, quando eu retiro uma pitanga de uma pitangueira, ela passa a ser minha. Ao se apropriar de algo, portanto, a propriedade passa a ser justificada pelo uso do corpo, segundo Locke. E ao usar o corpo, o corpo lembrando que é a minha primeira propriedade, por meio do trabalho, eu me torno proprietário daquilo que eu estou interagindo. Portanto, para Locke, propriedade é um direito natural, que não é inato como a vida e a liberdade, mas é adquirido por meio do trabalho. Diferentemente de Hobbes, por exemplo, que falava que a propriedade era uma concessão do soberano. Para Locke, a propriedade privada é um direito natural. Lembrando que não é inato, claro que ele é adquirido por meio do trabalho. Locke também fala de um limite natural e de um limite artificial da propriedade. Sobre o limite natural, é de quanto somos capazes de produzir e de consumir, porque tanto a produção quanto o consumo não são ilimitados ou mesmo infinitos. Há sim um limite natural acerca da produção e do consumo. Portanto, posso adquirir aqui até que não falte aos outros para a sobrevivência. Aqui Locke faz uma crítica ao desperdício, que é uma agressão, segundo ele, ao direito natural. E Locke fala isso numa época em que não se tinha noção da degradação ambiental. Já o limite artificial é o regido pela lei positiva e o natural pela lei natural. Ele diz também que se a terra não for cultivada, ela é de qualquer um. Por exemplo, se uma fruta cai num pomar e ela está apodrecendo, essa fruta é de qualquer um. Vimos até agora que o estado de natureza de Locke é um estado onde cada um é juiz de si mesmo e o contrato social serve para assegurar os três grandes direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade privada. Veremos agora o que Locke entende e pensa sobre o estado civil político. Locke é o pai do liberalismo político, então a ideia de estado dele é de um estado liberal. Ele fala em pacto de associação e de sujeição. O pacto de associação é o pacto feito pela sociedade civil e de sujeição é pela sociedade política. Locke fala do poder legislativo e executivo, o poder judiciário faz parte do poder executivo e o legislativo é o poder soberano, que tem como grande função zelar pela paz e preservar o bem comum. Porém, Locke põe quatro limites para o poder legislativo. Quais? Os seguintes. Diz ele, não ser arbitrário sobre a vida e a fortuna das pessoas. 2. Não governar de forma arbitrária, mas por leis e juízes imparciais. 3. Não tirar a propriedade dos indivíduos sem o seu consentimento. 4. Não transferir a ninguém o poder de elaboração das leis. Locke também fala do direito de revolução, do comum elfe e da escravidão. Sobre o direito de revolução, diz ele que o povo tem o direito de revolução diante de um estado que não preserva os direitos naturais, a vida, a propriedade e a liberdade. A comunidade, para ele, sempre tem o poder supremo e o legislativo é apenas um fiduciário desse poder. E sempre que um governo agir contra o interesse do povo, ele deve ser substituído por outro governo. Assim, o direito de revolução é uma salvaguarda contra a tirania. Já sobre o comum elfe, a comunidade, o bem comum, Locke fala de uma liberdade natural e de uma liberdade social. Sobre a liberdade natural, Locke diz que é o direito que a pessoa tem de ser governada apenas pelas leis da natureza. E a liberdade social é o direito que as pessoas têm de não serem governadas por nenhum poder legislativo que não seja do interesse do bem comum da comunidade. A única forma, assim, da submissão de um indivíduo sobre o outro é quando se tem em vista o bem da comunidade, o bem comum. Já sobre a escravidão, Locke sendo o pai do liberalismo político, obviamente é contrário a ela. Porém, diz ele que ela é justificável quando alguém merece a pena capital como punição. Para alguns crimes, segundo Locke, é justificável a pena de morte. Para outros, apenas uma compensação financeira. Qual é esse crime justificável pela pena de morte? É quando alguém não respeita o direito natural da vida. Quando alguém mata outra pessoa, esse alguém também deve ser morto pelo Estado. Mas o parente da vítima poderia retardar a punição. E enquanto eu não sou morto pelo Estado, eu posso ser utilizado como escravo, segundo Locke. E é nesse caso que a escravidão é justificável. O suicídio, assim, é justificável quando o criminoso decidir que morrer, tirar a própria vida, é melhor do que trabalhar como escravo. E a segunda exceção que a escravidão é justificável é pelo contrato do vencido na guerra. Eis, então, os três momentos do contratualismo de Locke. O Estado de natureza, onde cada um é juiz de si mesmo. O contrato social, que serve para assegurar os direitos naturais da vida, da liberdade e da propriedade. E o Estado civil político, que é o Estado liberal. Para finalizar, destacarei agora as influências de Locke para o pensamento político contemporâneo. A primeira influência é que ele é base para a filosofia capitalista, pois Locke defende, como direitos naturais, a propriedade privada e a liberdade, que são dois princípios fundamentais para o capitalismo. Como segunda influência, ele é base para os direitos humanos contemporâneos, pois ele defende que há certas leis naturais que qualquer Estado deve respeitar, independente da forma histórica do Estado. Quais são essas leis naturais? Lembrando, a vida, a liberdade e a propriedade, por exemplo. Como terceiro ponto, ele é base para a teoria constitucional, por meio de suas considerações sobre o common health e o direito de revolução. Como quarto ponto, ele é importantíssimo para a laicidade do Estado, devido às suas considerações sobre a tolerância religiosa. E é também um autor base para as três grandes revoluções burguesas do período moderno, a Revolução Inglesa, a Americana e a Francesa. Finalizo o vídeo citando um trecho da obra História da Filosofia, de Reale e Antissere, na parte que eles comentam sobre Locke. Diz eles, um resumo, portanto, a partir da filosofia de Locke. A monarquia não se fundamenta no direito divino. A sociedade e o Estado nascem do direito natural, que coincide com a razão, a qual diz que, sendo todos os homens iguais e independentes, ninguém deve prejudicar os outros na vida, na saúde, na liberdade e nas posses. São, portanto, direitos naturais, o direito à vida, à liberdade e à propriedade, e à defesa desses direitos. O fundamento da gênese do Estado é a razão, e não como em Hobbes, o instinto selvagem. Reunindo-se em uma sociedade, os cidadãos renunciam unicamente ao direito de se defenderem, cada qual por sua conta própria, com o que não enfraquecem e sim fortalecem os outros direitos. O Estado tem o poder de fazer as leis, o poder legislativo, e de impô-las e fazer com que sejam cumpridas, o poder executivo. Os limites do poder do Estado são estabelecidos por aqueles mesmos direitos dos cidadãos para cuja defesa nasceu. Portanto, os cidadãos mantêm o direito de se rebelarem contra o poder estatal, quando este atua contrariamente às finalidades para as quais nasceu. E os governantes estão sempre sujeitos ao julgamento do povo. Ao contrário do que sustentava Hobbes, para Locke, o Estado não deve ter ingerência nas questões religiosas. E visto que a fé não é uma coisa que possa ser imposta, é preciso ter respeito e tolerância para com as várias fés religiosas. Finalizo então esse vídeo, espero que tenham gostado, e até o próximo!